E agora eu vou falar com você de um assunto importante, o cuidado da pele. Você já tá cansado de saber que a gente tem que cuidar bem da nossa pele, tanto do corpo quanto do rosto, né? Quem é que não gosta de uma pele lisinha, macia e melhor ainda, se for livre de bactérias, não é mesmo? Por isso, eu vim contar pra vocês uma novidade. O sabonete em barra que você já sabia que tinha um nível mais profundo de limpeza, agora tem uma família. É isso mesmo, nova linha Protex Limpeza Profunda conta com dois produtos de primeiríssima linha. O Protex Limpeza Profunda Original, que proporciona proteção antibacteriana prolongada, com a sua poderosa fórmula que remove as impurezas e cria uma barreira que ajuda a prevenir a proliferação de bactérias. E o Protex Limpeza Profunda Antispinhas, ó. É, antispinhas mesmo. Ele possui fórmula exclusiva triplação, que além de remover sujeira e oleosidade, tem uma suave esfoliação que mantém os poros da sua pele desobstruídos e protegidos. O que é super importante, né? Porque além da limpeza bacteriana, ele ajuda a reduzir a formação de cravos e espinhas pra sua pele ficar macia e protegida. Sabonete antibacteriano, que remove até 99,9% das bactérias, tira sujeira e oleosidade, previne a formação de acne e com a ação de proteção antibacteriana prolongada, tem que ser Protex. Nova linha Protex Limpeza Profunda, pra sua pele ficar profundamente limpa e protegida. Nova linha Protex Limpeza Profunda, pra sua pele desobstruídica.